A torcida observa e fala só por Deus Semana passa, Demi nem me pedi um feat Calma rapaz, feat é só com os meus Como pode ser ruim, eu sigo Eminem Em uma era onde todos só querem selir o pump Eu não sou o novo Eminem, eu sou o novo eu, isso que ninguém percebeu Como você fala mal da minha referência, se a sua referência ainda sou eu Tipo um headshot eu mirei, inspirei e atirei Ela prefere o nogo e não o Eminem Pra me explica como Dá cara pra ver nós passar The second verse is dedicated to the man Que quer ser tipo Eminem, mas só fala Eminem Chega perto que eu durmo de olho aberto E é bom cê já saber que aqui é certo pelo certo então Cê tá querendo bateu, mas que passa, que passa Presley tudo bem, tudo se pode Mas negu e nem tudo convém Eu tô no iPod, mesmo branquinho Não sou Eminem, uso o que tem Eu não te conheço, mas é pro seu bem, não Tchau 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 Tchau